Restaurantes Grupo Excelência Restaurante Excelência de Sabores Cozinha Tradicional Portuguesa Serviço de Takeaway Restaurante Excelência de Sabores Com sala privada para jantar de grupo Restaurante Excelência de Sabores No Largo dos Carvalhais, em Santo Tirso Excelência Winehouse Um espaço calmo e acolhedor Excelência Winehouse Tapas Tornadol Wellington Beef Winehouse Pratos inovadores da cozinha tradicional portuguesa E peixe fresco Acompanhados com mais de 140 vinhos Oriundos de pequenos produtores Excelência Winehouse Com sala para almoços, jantares e reuniões de empresas Excelência Winehouse Parque Dona Maria II, em Santo Tirso Chegaram ao fim os dias de festa em Santo Tirso Mas vamos por partes Durante 5 dias a cidade não dormiu As noites começavam na Praça dos Carvalhais Com os jovens de extensos a mostrarem que há talento na cidade E quem os via tinha a oportunidade de provar os petismos das associações locais No Arraial dos Carvalhais A grande novidade das festas deste ano Na sexta-feira, a Praça de São Bento ficou colorida E logo depois, Kim Barreiros animou a Praça 25 de Abril No sábado, casa cheia para ouvir Pedro Aguinhado Couve aos Tio Linda subir ao palco na noite de domingo Uma noite em que motivos não faltaram para festejar E que Ana Bacalhau assumiu como um dos concertos mais felizes da sua vida O último dia de festa foi dedicado ao fado E mais uma vez o fogo de artifício coloriu o céu em Santo Tirso De sexta a domingo houve baile no Largo E a juventude lutou o Largo Coronel Batista Coelho Relembro que a Praça de Londo Batista Coelho E a Praça do Município teve momentos altos de grande afluência de jovens Muitos jovens E foi isso que eu posso, talvez isso eu possa referenciar Como o mais marcante das festas deste ano Foi a adesão da juventude Já o ano passado tinha acontecido um pouco isso Mas este ano houve um redobrar de adesão E a juventude do nosso município e de fora também Mas do nosso município Aderiu em força às festas de São Bento Com a programação que nós preparámos para eles Independentemente daquela programação mais tradicional Que já vem de anos anteriores Pela cidade passaram milhares de pessoas Que dançaram, cantaram, visitaram o património concelhio E partilharam momentos que vão ficar na história Como este em que a cidade parou para ver a seleção nacional Vencer o Euro 2016 No mesmo dia, a tiscense Sara Moreira trouxe o ouro para Portugal E isso foi a cereja no topo do bolo Coincidem neste fim de semana o facto de Portugal ter ganho vários prémios europeus A Sara Moreira foi campeã europeia na meia-maratona Portugal ganhou o europeu de futebol Tudo coincidiu E eu penso que esta feliz coincidência também ajudou as festas de São Bento Terminadas mais umas festas de São Bento É hora de fazer balanços É um balanço espetacular Foi um sucesso As pessoas adoraram a diversificação que nós fizemos mais uma vez este ano Com o Arraial dos Carvalhais Localização aqui dos carrosséis E daqueles divertimentos de festa que são mais pesados O Parra da Maria II, a Praça do Município Afim, houve pela cidade uma distribuição equilibrada das festas A comissão de festas reuniu também um grupo de voluntários à sua volta A organização esteve perfeita E só podemos estar agradados e contentes por um final feliz Um final feliz, fechado, com chave de ouro As festas de São Bento voltam para o ano E o município já adiantou que quer fazer mais E melhor Um final feliz, fechado, com chave de ouro Obrigado.